Só duas palavras Os cabelos de olho, corpo fatigado Os olhos tão claros e o riso cansado Fico sempre a pensar quando te beijo Se isso é só desejo ou se haverá amor Um pouco que soja um pouco Um pouco que soja um pouco Vês, falo de amor e nem te conheci Mas ainda assim Vou deixar aqui Só duas palavras Para terminar Pois são só palavras Nunca te posso dar Fico sempre a pensar quando te beijo Se isso é só desejo ou se haverá amor Um pouco que soja um pouco Fico sempre a pensar quando te beijo Fico sempre a pensar quando te beijo Vês, falo de amor e nem te conheci Mas ainda assim Eu vou deixar aqui Só duas palavras Para terminar Pois são só palavras Que te posso dar Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Obrigado Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui